Então, nos convidando aqui para olharmos na natureza, contemplarmos a criação de Deus. Muitas vezes estamos inscritos disso, de olhar na natureza. Às vezes o aquilo é tão simples, a gente cumpre. Por que a gente cumpre? Às vezes a gente fica adivinado com a criação do homem, e a gente não admira a criação de Deus. Outro dia eu fiz uma viagem para Natal, e nessa viagem saí de balanço, quatro horas, e tivemos a oportunidade, o privilégio, de ver uma exceção. E nesse momento, quando eu vim nascerjando coisa linda, que certo maravilhoso, gente. As pessoas estão pequenas, muitos estão dormindo, e tá ali, Deus deu uma despertada. Então, são essas coisas, gente. O que a gente precisa na hora de dar mais? É as coisas do Deus. Os bens não é tudo, o dinheiro não é tudo. É, não traz felicidade. Se fosse assim, muitos livros, não se citaram para a gente ver por aí. É, por causa do dinheiro, mas, não respeita nem os pais, hoje estão sendo livrados, né? Quantas histórias, a gente não já ouviu essa televisão, de filhos, por causa do aerão, é praticar o aerão para os pais. Então, porque eu, as pessoas, são capazes de tudo, né? São capazes de matar, enfim, de passar por cima do direito dos outros. Então, passamos essa reflexão, nessa noite de hoje. Então, Deus nos convida a contemplar a beleza da vida, a natureza, né? E, também, a renunciar-nos dessas coisas, né? Então, a gente fala assim, mas, hoje, também, a dor do desinista, né? Então, será que a gente, também, não vai nos encontrar quando a gente pede? De um lado, a gente diz que Deus não quer que a gente se invalora o Senhor. Mas, por que que Ele deixa a pele? Por que que Ele deixa a pele, né? Algumas pessoas falam que fazem a luz, né? Se nós tínhamos a dar uma dor de ouro da Deus, eu diria, por que que Ele deixa a pele? O dízimo, o dízimo é de pérdido. O dinheiro, eu disse que ele não é nada. Ele não tem que estar longe. Deus está em Deus. E, para Deus, o valor de Deus em si, ele não tem valor nenhum. Faz o pó, mas, para Deus, não significa nada. Se você não fizer isso, por amor. Se você não fizer isso, por acaso de medo. Porque você percebe que Deus, é um Deus amoroso. É um Deus misericórdia, amoroso. Que nos dá todas as coisas. É todas as coisas que eu tenho dentro de Deus. Deus tem ouvido, amor. Que valor é uma vida? Nada. Nada. Tudo para. Mas, é Deus te deu uma vida. Então, você ter muito amorado que é para a igreja, não vai pagar... Não vai pagar a nossa vida. Então, por aí é Jesus. Então, o pismo, o Jesus, é um arco de amor, de gratão, um arco de fé. E, da mesma forma, é também um arco de desprendimento. O pismo, ele ajuda a todos eles a desprender do dinheiro. Porque tem muita gente que ainda não consegue desprender do dinheiro. Ainda não consegue ver, não. Não consegue ver. Não consegue ver, não quer ver, vai fazer falta. Ainda não me entende. Ainda não me entende. Ainda não me entende. Alguma mensagem de Malatia que diz. Quanto vai ser a experiência comigo? Quanto? E vocês vão ver que eu não estava atrasado, não. Quanto vai ser a experiência? É tão lindo. Nessa noite, é de hoje. Deus nos traz uma capitária tão bela. Que tem tempo de gritando sobre isso. Sobre os valores da vida. Não é o que a gente está colocando o empreendedor do Estado. O que nós estamos colocando o empreendedor do Estado? É a Deus? Estamos servindo a Deus? Ou a Deus? Tentamos também sobre o Cristo. Não o que eu e eu contribuí na igreja. Mas com uma arte de fé, de gratidão a Deus. De amor e também de fé. Que todos nós nos juntamos na igreja. Da fé que é tido. Dá março de Deus e nos fundamos na política de qualidade. Aplausos! Aplausos!